A vítima tem 68 anos e foi mantida em cárcere privado por mais de um mês. A idosa foi encontrada dentro de um quarto de hotel desativado na Rua 4, no centro de Goiânia. Pelas fotos, dá pra ver a situação precária. Muita sujeira, garrafas e colchão no chão. E aí com isso ele sacou 35 mil da conta da senhora. No gasto já está em 35 mil. 35 mil e estava mantendo a senhora trancada nesse quarto. Durante esses dias o suspeito deixou a mulher sem comer e sem beber. A senhora chegou a perder mais de 10 quilos nesse mês que a senhora está sob cárcere privado? Eu creio que sim. Em um desses momentos ela conseguiu entrar em contato com a família, que veio pra Goiânia também e entrou em contato com a polícia militar. A idosa conheceu o homem na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, onde mora. Começaram a conversar e ela contou que precisava encontrar um bom advogado pra tentar libertar o neto, que está preso aqui em Goiás. Foi aí que o suspeito encontrou a oportunidade perfeita que precisava para enganar a mulher. A promessa era ajudar a avó e neto, mas ao chegar aqui as coisas mudaram de cenário. A gente chegou realmente, ela estava privada da liberdade, não estava em situação precária e aí a gente já fez, já solucionou esse primeiro momento, já entregou pra família e fizemos um cerco nas proximidades ali, na tentativa de achar o autor e em menos de 20 minutos estava com ele já preso. O suspeito foi preso por cárcere privado e maus tratos. O suspeito foi preso por cárcere privado e maus tratos. Obrigado.